Isso é daこção, aeneira Pois e mim, pois e mim Mas vou dar do avogador e se hoje e mim É, somar é sustausal Ansa só o prato Só o prato Só o titar Vai ter vinda a vingedagem Vai ter vinda a vingedagem Coisa de pele Amor é o carnal Coisa de pele Amor é o carnal Eles não têm que ir na nuca, eu deixo a danca estão by olhados o complexo da cana As piranhas chegam aqui, já são vizinhas Música